Olha, vira e mexe, aparece alguém tirando um visto novo da cartola. E às vezes não é um visto novo, é um visto velho com uma nova história. E foi o que aconteceu essa semana. Dois clientes meus, um me ligou diretamente, outro para uma corretora minha, Marielle, ouviram dizer que agora podia comprar imóvel nos Estados Unidos e ter Grintar. E eu me sinto na obrigação de explicar para vocês que não é bem assim. Aliás, é muito diferente do que te falaram. A conversa que eu ouvi é o seguinte. Agora estão te sugerindo comprar duas casas aqui de 700, 750 mil dólares, pôr elas em nome de LLC, depois pega uma outra LLC que vai gerenciar essas duas. E aí você cria uma administradora dessas propriedades que investiu aí 1 milhão e 50 mil dólares, ou 1 milhão e meio, e aí você consegue aplicar para o EB-5. Então vamos esclarecer os fatos. Estou aqui no site do EB-5, que é o Programa de Imigrante Investidor. O EB-5 é oficialmente um visto de investidor. E de cara ele define aqui os requisitos. Olha, esse visto exige um investimento necessariamente num empreendimento comercial nos Estados Unidos, que tenha o plano de criar ou preservar 10 empregos permanentes, full time. E full time, de acordo com a lei, é 35 horas por semana. E que o investidor tenha que participar diretamente da gestão desse empreendimento ou da formulação de políticas. E apesar disso, nem ele, nem cônjuge, nem os filhos podem trabalhar nesse empreendimento. Então são 10 empregos fora os do imigrante e da família dele. Esse é o que nós chamamos de investimento direto, num negócio próprio. E aí se você viu o vídeo que eu estou falando de comprar duas casas para aplicar para o EB-5, talvez você não tenha notado, porque falaram muito rapidamente. mencionaram esse fato, precisa gerar 10 novos empregos. Pare e pensa, é viável você contratar 10 pessoas full time para administrar duas casas? Difícil, né? Agora, olha a lei. Se você trocar casa por batata, comprar 1 milhão de dólares em batata e gerar 10 novos empregos, pode ser um EB-5? Pode. Troca casa por vende-machines. Compra 1 milhão e 50 mil dólares de vende-machines, espalha pela cidade, contrata 10 pessoas para administrar. Você tem um negócio comercial legítimo para aplicar para o EB-5? Tem. Troca vende-machines por carro. Compra 50 carros para montar uma locadora de carro investindo 1 milhão e 50 mil dólares e gerando 10 novos empregos. Você pode aplicar para o EB-5? Sim. Em tese, sim. O que você vê em comum em todos esses exemplos que eu dei? É que o ponto central é gerar os empregos a partir de investimento estrangeiro. É essa a intenção da lei. Então, se você fizer isso com casa, com batata, com carro, com vende-machines, você atende os requisitos da lei. Mas aí, quando você se aprofunda um pouco mais na lei do EB-5, você já vai ver que aparece a palavra risco. Investimento a risco. Porque isso é típico de um empreendimento comercial. E a própria lei do EB-5, ela previne aquelas simples transferências de recurso ou qualquer modalidade de investimento garantido, onde o imigrante tenha segurança de receber o dinheiro de volta. Tudo isso é vedado pela lei do EB-5. E por isso que eu sempre disse a vocês, comprar casas, fazer investimento passivo, seja em imóvel, seja em mercado financeiro, ele não dá grincar. Porque, de fato, não dá. Diferente de outros países, como Portugal, vários países da Europa, inclusive, que tem os Golden Visas, onde você, comprando um imóvel, você tem uma autorização de moradia, os Estados Unidos não têm essa modalidade de atribuir grincar por qualquer investimento passivo. O EB-5 exige que você tenha um empreendimento comercial, com dinheiro a risco, e do qual você participa da gestão ativamente. E se você quiser fazer isso com imóveis, o imóvel não pode ser apenas um estoque de capital. Você pode fazer, como várias pessoas fazem, desde que você tenha desenvolvimento e operação em cima do imóvel. Exemplo, se você se propuser a construir ou comprar um hotel e operar esse hotel e gerar 10 novos empregos ou preservar 10 novos empregos, é sim um projeto viável para o EB-5. Quer ver um outro exemplo do mercado imobiliário? Se você montar uma empresa de compra, reforma e revenda de casas que tenha um capital de pelo menos 1 milhão e 50 e gere 10 empregos full-time, você também pode ter um projeto de EB-5. Então, você percebeu bem a diferença? Quando o imóvel pode ser considerado um investimento passivo, sem risco, com retorno garantido, e quando o imóvel pode ser considerado um empreendimento de risco, inclusive onde o investidor pode ganhar ou perder dinheiro? E quanto, então, você precisa investir? Hoje, o investimento mínimo de EB-5 é de 1 milhão e 50 mil dólares. Mas, se esse investimento for feito em áreas rurais ou em TEAs, que são Target Employment Areas, que são áreas com alto nível de desemprego, e o que é isso? São áreas onde o desemprego é 150% acima da média nacional. Esse investimento cai para 800 mil dólares. Então, o que quer dizer que se você investir 800 mil dólares e gerar 10 empregos, e talvez você se surpreenda, porque tem várias dessas áreas que estão aqui pertinho de Kissimmee. A região da Disney, especificamente, não é um TA, mas a região de Davenport, ali, já tem. Em Clermont, a gente tem algumas áreas. E na Flórida inteira, você vai encontrar. Vou deixar até um link na descrição do vídeo, com um mapa interativo que vai mostrar para você onde você pode encontrar áreas que precisam de estímulo de emprego e onde você pode investir apenas 800 mil dólares para ter um projeto de EB-5. E a segunda possibilidade de você investir apenas 800 mil dólares é se você investir num centro regional. O centro regional é uma unidade econômica pública ou privada para desenvolver crescimento econômico de algumas regiões. Eles têm a função de fazer os estudos de viabilidade econômica, de administrar a obra, de captar recursos de estrangeiros para investir no projeto por meio do EB-5 e de prestar contas tanto para a imigração quanto para o governo, para os investidores e para os imigrantes também. Hoje, são mais de 1.030 centros regionais homologados nos Estados Unidos. Isso também está no site da USCIS. E muita gente que tem o dinheiro, os 800 mil dólares, e não quer investir diretamente numa empresa, administrar essa empresa, ter a responsabilidade de gerar 10 empregos diretos, prefere então entrar de sócio num desses centros regionais. O centro regional também tem a obrigação de preservar ou gerar 10 empregos para cada cota de EB-5. Mas tem uma diferença. Os empregos não precisam ser diretos como quando o imigrante cria a própria empresa. Podem ser empregos também indiretos ou empregos induzidos na região. Por isso, os regional centers têm business plans muito mais complexos, feitos por economistas capazes de avaliar o impacto do investimento e dos empregos na região. Nos dois casos, tanto no investimento direto quanto no centro regional, o imigrante recebe um green card temporário de dois anos. E aí vai um alerta. A ideia é de comprar duas casas, montar uma administradora, apresentar um business plan, que vai gerar 10 novos empregos. Pode realmente te dar um green card temporário de dois anos. Mas se ao final desse período você não comprovar a geração dos empregos, você pode perder esse green card. Então você precisa ficar muito atento com isso, principalmente se é pequeno investidor. O EB-5 é ótimo visto, mas ele é ótimo para as pessoas que têm grande capacidade de investimento e intenção de investimento no empreendimento comercial. Hoje existe pelo menos 10, 12 construtores brasileiros investindo em construção civil aqui nos Estados Unidos que estão ou poderiam estar se beneficiando do visto EB-5 porque empregam 10 pessoas full-time. Tem um outro exemplo, por exemplo, hoje tem muitos investidores interessados em comprar administradoras de propriedade. Se ela tiver mais de 200 casas na carteira, ela pode valer mais de um milhão de dólares e aí atende o requisito do investimento. Mas tem um detalhe, é o da geração de 10 novos empregos ou da preservação. Eu já sei que você vai me perguntar, posso comprar um negócio de um milhão e cinquenta ou de oitocentos mil dólares e ter o EB-5? Se esse negócio for saudável e você decidir comprar, ainda assim você vai ter a obrigação de gerar mais 10 novos empregos diretos full-time. Mas tem uma exceção. Se esse negócio for problemático, troubled, tiver em dificuldade e tiver tendo um prejuízo de 20% de quando ele funcionava bem, o EB-5 permite que você faça esse investimento com o objetivo de salvar aqueles empregos, recuperar a companhia para preservar os empregos que iriam se perder se a empresa falisse. O EB-5 é um visto bem complexo, muito cheio de nuances, mas que oferece muitas possibilidades, desde que você lembre sempre. O seu dinheiro tem que estar em risco, o investimento tem que ser um empreendimento comercial, ele não permite investimento passivo, o imigrante tem que participar diretamente da gestão ou pelo menos da formulação de políticas da empresa e o foco principal é o emprego. Quer saber mais sobre o EB-5 e sobre todos os EBs, EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 e outros vistos de imigrante? Vamos falar na live. Daqui a pouquinho a gente começa a live. O link está aqui no vídeo, está na descrição também e eu estou te esperando junto com o Dr. David e o Dr. Leopoldo para tirar todas as suas dúvidas. Aproveita, já deixa que seus comentários, suas perguntas, já se inscreve no meu canal, se inscreve no canal da Volare também, que é onde a gente faz as lives de imigração e fala para o seu amigo desse vídeo. Corre, porque se ele assistiu vídeos aí dessa semana, está lá ele procurando duas casas de 700 mil dólares para comprar e aplicar para um EB-5 e eu acho que ele pode ter problema com isso. Então é isso, vamos fazer as coisas do jeito certo, tá bom? Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou broker da Talent, sou CEO da Volare aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera, te vejo na live. Até o próximo vídeo.